Bom, olá, 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 bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast, como se chama, Márcio? Maravilhoso e gostoso podcast que se chama... Igor? O que sei sobre tigres e dragões. Uau, é uma velodada, hein? É diferente de certas pessoas, né? É, então. Pois é, pois é. Bom, seguindo aqui a nossa lista de ilustres convidados, professor Anderson Santos, bem-vindo ao nosso podcast. Eu preparei aqui uma colinha com a sua breve biografia, mas você pode complementar aí no papo, tá? Sócio fundador da Cozonoi, Academia de Artes Marciais e... Treinamento personalizado e terapias. Muito bem. Responsável pelas modalidades de Kung Fu e Tai Chi. Iniciou nas artes marciais aos 13 anos e aos 15 já era instrutor de Kung Fu. Caraca, hein? Prodígio. Prodígio mesmo, hein? Começou a dar aula de Tai Chi com 18 anos e dança do leão aos 20. Tornou-se sócio professor da sua primeira escola aos 19 anos e tem títulos, enfim, em competição, campeão regional, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão internacional dos Estados Unidos e vice-campeão mundial na Alemanha. É mole? Não, né? Em 2002 recebeu o prêmio de melhor atleta do campeonato internacional realizado em... Wisconsin. Maryland. 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 Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu já fui para o Maryland. E também foi indicado duas vezes ao prêmio Top Competidor 2007-2011. Muito bom. É tipo um Oscar. É? É tipo um Oscar no campeonato. É, mais ou menos. Muito bem. Bem-vindo, professor Anderson, ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser legal. Vai, vai ser legal. Vai ser bacana. Quem começa? A sabatina. Opa, sabatina não. Brincadeira. Igor? Estilo roda-viva. Estilo roda-viva. Estilo roda-viva. Cara, você começou com 13 anos e aos 15 já começou a dar aula. Então a gente está falando que em dois aninhos você saiu de um nível iniciante, certo? Certo. E já, pum, já foi para dar aula. Sim. E aí, meu? Como é que foi isso para você? Isso foi provavelmente a convite do seu mestre, do instrutor, chefe ali. Sim. Só para a gente se situar, isso foi em que ano? Em que eu comecei a dar aula. Começou a treinar. Treinar, 2003. 2003. Logo, você começou a dar aula em 2005. Exato. Exatamente. Muito obrigado. Caraca, você precisa fazer conta mesmo. Você é bichão, ele que eu trabalho com vídeo. Bom, então, posso começar do começo? Como comecei? Beleza. Pode, pode. Bom, primeiro eu sempre gostei de arte marcial de maneira geral. Naquela época ali, no finalzinho dos anos 90, era muito comum o pessoal praticar capoeira. Então, na minha escola, eu estudava em escola estadual, tinha um moleque lá que fazia um capoeira, né? E virava e mexia na hora do intervalo ali, o recreio, juntava aquela rodinha e aí, vai que vai. Eu meio que aprendi, comecei na arte marcial e assim, com a capoeira. Ah, tá. Nossa. Eu estava viajando, porque acho que talvez eu sofria muito bullying, ele falou que juntava a rodinha ali. Daí eu pensei, nossa, batia, batia, batia nas pessoas até... Não, era só a rodinha, a roda de cafoeira só. Desculpa, interromper. Não, só a roda de cafoeira. Mas... Olha os gatilhos, olha os gatilhos. Aí a molecada começava a jogar lá, eu entrava lá de gaiato, acabei aprendendo algumas coisas. Mas sempre gostei de arte marcial, então eu não tinha uma preferência, ah, vou com o Karate. Qualquer arte marcial que pintasse ali na minha frente, eu estava dentro. E aí eu começo em 2003, na TSKF, que na época era a unidade de Pinheiros, que ficava na Cardeal Arco Verde, que inclusive é basicamente quase que no mesmo quarteirão onde tem a Hong Sing, que é do mestre de Paula. E aí depois a TSKF saiu de lá, foi ali para a Vila Madalena. Mas aí só outra coisa, quando você decide fazer Kung Fu, você já tinha uma noção do que era o Kung Fu, já queria o Kung Fu, que você poderia ter ido para a Capoeira, por exemplo. Sim. É, que naquela época era o meu, era a minha vontade, Capoeira, foi o meu start, assim. Mas eu não tinha, assim, a noção que eu tinha de Kung Fu, era aquela noção de filme, opa, era aquela noção de filme daquela época, né. Então, vi o pessoal fazendo os treinamentos, as inspirações, e aquilo eu achava legal. E aí quem começou foi o meu irmão, mais novo, que ele começou por indicação da psicóloga. Na TSKF? Na TSKF, no Kung Fu. Sim, eu morava lá perto. E aí ele começou, e aí eu lembro que na época com os meus pais, assim, eu falei, não, eu quero começar também, porque eu sempre gostei, né, sempre quis fazer alguma coisa. E mesmo porque o seu irmão mais novo ia aprender a te dar um pau, né. É, exatamente. E naquela época a gente já... Bem lembrado. Virava e mexia, tinha aqueles rancatocos de irmão, né. Então imagina o irmão... Diferença de quantos anos? Quatro anos. É, ia apanhar do irmão quatro anos mais novo, ia ficar. Não ia ser bonito. O meu era doze anos mais velho. Doze mais velho? E você batia nele? Lógico que não, né. Não sei, né. Nossa, cara. Você era monstro. Imagina, eu tinha... Doze e ele vinte e quatro. Ele tinha dezoito. Tô ligado. É tipo o Gabriel e o Pedro. É, o mesmo esquema. Mas diga, siga. E aí eu começo logo em seguida do meu irmão e tal. E aí, encanta, né. E aí foi paixão, assim. Foi paixão. Entrou e falou... Paixão, fiquei. Mas eu tive um momento... Sabe aquele momento que a molecada sai de férias? E aí, daquela preguiça. Daquela preguiça, né. Eu tava ali na fase... Na terceira pra quarta fase. Tava de férias, jogando bola. Eu falei... Hum... Não sei se eu volto. Mas aí, na pura pressão do meu pai... Eu tô pagando, você tem que ir, né. Voltei. Livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Aí voltei e segui e não parei mais. Então, a terapeuta do seu irmão foi uma peça fundamental para o papel das psicólogas aí. E depois o seu pai, na pressão, já que eu tô pagando, vai fazer. Exatamente. Não tinha aquele negócio... Ah, não quer fazer. Ah, tudo bem. Não. Vai continuar. Paguei, deixei os cheques lá. Não voltei os cheques de volta. Você vai fazer, mano. De forma que tá novo. Isso porque, na época, ele não fazia nem pagamento de plano, né. Ele fazia mensal. Ah, tá. Entendi. Então, tipo, pra ele, assim, não. Depende se eu tô pagando mensal ou não, você vai. Né. E eu acho que ele também sentia que aquilo era algo bom, assim, né. E era o momento, talvez, que ele já só quer ficar jogando bola. E o seu irmão? Meu irmão, depois de um período, ele parou. Aí ele retornou. Parou de novo. E aí, se eu não me engano, lá pra 2000... E você não falou pro seu pai, tipo assim... Pô, mas você deixou ele parar aí ou você não deixou ele? É que, na verdade, eu acho que, assim, a principal diferença minha do meu irmão, assim, É que, tipo, eu levei um negócio a sério, assim. Eu curtia. Eu treinava sozinho, em casa, né. E meu irmão, ele mais ia pra brincar do que ia, de fato, treinar. Então, tipo... Aí meu pai ficou, ah, vou também ficar pagando pra ele ficar brincando na aula. Também não funciona, né. Aí acabou que ele parou. E aí, depois, ele retornou. Só que ele retornou na Hunsing. Na época não era nem Hunsing. Era Tati Wong ainda, né. Porque a gente ainda continuava morando lá perto. E aí ele chegou até a faixa verde Jade, se eu não me engano. Treinava com... Foi na concorrente. Foi na concorrente. E nem, tipo assim, agora vamos fazer um desafio. É, não. Em algum momento você deu aula pro seu irmão? Só em casa. E você falou que, né, briga de irmão, né. Sempre rola. Depois que vocês começaram a praticar Kung Fu, o nível das tretas melhorou, assim, tecnicamente? Qualificou? Mano, a treta era Jedi, velho. Era tipo um filme. Não, não chegou porque... Tinha até cambalhota, mano, nas tretas. Eu já comecei a fazer outras coisas, né. Então, foi um período, principalmente quando eu comecei a dar aula, que eu meio que distanciei um pouquinho, assim, até da própria família de maneira geral. Porque lá onde eu tava era domingo a domingo. Ah, você fica muito na academia, não tem jeito. E eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, às vezes dava um cochilo e ia pra academia à tarde, à noite. Então, às vezes, eu meio que perdi um pouquinho essa relação com o meu próprio irmão, assim. E até com a minha família de maneira geral. Então, não tinha tempo pra trocar. Não tinha. Não tinha tempo. E quando você começou a dar aula, por 15 anos é muito cedo, né? Sim. Sei lá. Como que foi pra você começar a dar aula? Foi uma coisa natural, assim, ou, tipo, você rolou um tempo, né, pra acostumar com a ideia e tal? Assim, quando eu cheguei num... Sei lá, do nível intermediário, né, naquela época faixa roxa, vermelha. Eu comecei a ficar mais tempo na academia, principalmente quando eu comecei a estudar de manhã, que daí eu estudava de manhã, ia pra academia e basicamente eu ficava o dia inteiro. E os professores, na época, eles me davam essa liberdade. Então, às vezes, eu chegava às 3h30, fazia um treino das 4h, descansava das 5h, fazia o das 6h, descansava das 7h, fazia o das 8h. Então, num dia, às vezes, eu fazia 3 horas de treino. E ainda, às vezes, de vez em quando, eles pediam, ó, faz a aplicação ali, faz, acompanha tal movimento. Então, você meio que começa a... Pô, é legal, né, ensinar e não sei o quê, né, fazer junto com o pessoal. E aí foi que a gente começa a pegar gosto. E aí eles viram isso e aí já começa a falar pro chefe, né, o mestrão. Ó, tem o fulano lá e tal, né, tem vontade de... Tem mais um ali, pode ser mais um, pra ajudar a limpar o banheiro. É, exato, limpar o espelho, o tatame. Ele parece que gosta, né, e tal. E aí foi questão, assim, de... Nesse momento que eu comecei a ficar mais tempo pra dar aula, tipo, basicamente um ano, assim. Foi muito rápido. Nessa época, a gente recebeu aqui o professor Alex Loh, né, o chifreo Alex Loh. Ele já tava lá, já na época. Já. Deu aula pra você? Ou não? Não, não. Não deu aula pra você? Não, não chegou a dar aula pra mim. Na verdade, ele era... Eu o conheci a partir do momento que eu comecei a fazer parte do time de competição. Ah, tá. Que tinha um treinamento específico, que era o sábados. E aí foi quando eu o conheci. Então ele era o meu colega de treino. Entendi. Aí depois, quando ele viajou pra China, ele ficou um período lá, aí ele trouxe a dança do leão. Aí ele, de fato, me deu aula de dança do leão. Mas na parte do Kung Fu, assim, a gente não chegou a... Ele, professor, eu, aluno. Porque a gente, basicamente, quase que começou a dar aula mais ou menos no mesmo tempo, assim. Legal. E desse período dos 15 anos, você começa a dar aula. Quando é que você saca que isso podia ser um caminho pra você, assim, profissional? Já nessa fase dos 15 anos ou foi lá um pouco mais pra frente? Acho que um pouco mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente. Porque naquela época da TESKF estava uma ascensão, assim. Estava começando a dar uma estourada, vamos dizer assim. E aí já ali nos 17 pra 18 anos, aí você vê, pô, fulano abriu academia, fulano abriu academia, né? E aí você já começa, pô, é uma possibilidade, né? E, de uma certa maneira... Mas você trabalhava na matriz. Trabalhava na matriz. Trabalhava lá na matriz. Trabalhava na matriz. Comecei a dar aula junto com o Gabriel, na época, né? O professor Gabriel. E fiquei lá até, de fato, abrir uma unidade, né? Que foi a unidade da MOCA. Mas, assim, desde o primeiro instante que você começa a dar aula, né? Naquela época, ele já conduzia, já falava algumas coisas pra que esse caminho fosse percorrido. Então, já meio que ia plantando a sementinha pra você chegar, de fato, a ser um sócio. Abrir uma academia. Isso, na verdade, depois virou pra você um desejo seu também. Sim, virou um desejo, sim. Ter uma escola, viver de Kung Fu. Sim. A tua profissão é essa? Sim. Você não tem outra atividade? Não. Não tive... Não tenho outra atividade. Nunca teve? Desde... Tive. Tive. Eu tive um período da... Que... Tava ruim de grana, né? Eu tinha feito algumas dívidas e tal. E por uma extrema necessidade, eu falei, ah, vou ter que fazer alguma coisa a mais. Aí, esse a mais, como meu pai é exalador, e na época, no prédio, tava precisando de um porteiro noturno, porque não parava o porteiro noturno no prédio. E aí, bom, já é um lugar que eu conheço, os moradores me conhecem. Falei, ah, vou pegar essa vaga. E aí, eu comecei a trabalhar de porteiro noturno. O cara sabia Kung Fu. É isso que eu ia falar. Sabe Kung Fu. Apareceu alguém querendo entrar, mano. Algum dia você precisa usar Kung Fu no... O cara da... O coice místico já era. Não, não precisei. Ainda bem que não, né? Porque, geralmente, à noite, o negócio é mais... O buraco é bem mais embaixo. Mas, não precisei. E aí, eu... Nessa época, você ainda não tinha a sua escola. Já tinha. Você já tinha a sua escola e ainda tava trampando... Sim. Como porteiro lá. Sim. Putz, puxado, hein? Fiquei, basicamente, um ano. Dava aula durante o dia. Dava aula o dia. E à noite. É. Isso, quando, às vezes, eu não ia virado. Porque tinha o dia que eu tinha que dar aula de manhã. Então, eu virava à noite. Ia pra academia, dava as aulas de manhã. Aí, as aulas acabaram. Eu fechava as portas e dormia. Aí, só acordava um pouquinho antes do horário das aulas pra recomeçar. Então, eu fiquei nessa rotina durante um ano. Saudável, né? Muito, muito saudável. Nossa, demais. Tanto que o pessoal... Ainda bem que era jovem, né? Tem coisas que a gente faz numa idade que olha... Isso ajudou muito. Tanto que o Bruno, que era o meu companheiro de instrução na época, ele falava, cara, como é que você aguenta? Falei, cara, o único jeito que eu aguentar é que eu me coloquei nessa situação. Se eu começar a reclamar, é melhor eu sair. Então, eu fiquei o tempo que eu precisava pra me reestruturar financeiramente, sair daquela pindaia que eu tava na época. Aí, conseguir sair, eu me desvinculei. Vinculei, só que quando eu saí, nossa, pra ter uma noite legal de sono, assim, porque você começa a acostumar, né? Mas foi bom, assim, por aprendizado. Ah, acho que tudo é um aprendizado, né? São ciclos da vida que a gente aprende, vive, né? Aproveita e... Não, imagina. A gente fazia faculdade junto, a gente fez na Paulista. E tinha aula de sábado de manhã. Às vezes eu ia virado pra aula de sábado de manhã, que eu saia com o pessoal de sexta. Cara, hoje se eu vou dormir uma hora mais tarde, no dia seguinte eu tô destruído. Eu mal consigo abrir o olho. Exatamente. Não, mas se fosse, eu acho que atualmente, assim... Ah, mas não dá, não. Ainda tinha educação física de manhã. No sábado. Ah, não. Se fosse educação física lá, na faculdade, na faculdade do quê? De comunicação. De comunicação, cara. Ah, vocês estão zoando que você tinha educação física. Era o currículo da década de 50, entendeu? Tinha educação física sábado de manhã, imagina. Nossa. Educação física e tinha economia. Lembra? Duas aulas de economia. Sim, ou com o Becker. Não. Ah, ou com o Becker, é verdade. Mas economia não era o Becker. Bom, enfim. Eu não lembro de nada dessa faculdade, na real. Às vezes o Gil fala, você lembra daquele professor? Eu falo, não lembro. Não marcou nada. Enfim. Você falou do seu pai, duas vezes aí, quando você estava contando a trajetória. Eu até puxei aqui falando da importância dele ter insistido para você continuar. Sim. E a gente sempre fala isso lá na escola, o quanto é importante os pais incentivarem as crianças e os filhos a trilhar um caminho marcial, seja para uma fase inicial da vida, ou seja para continuar e virar professor e ter a sua escola. Os teus pais, qual foi a importância deles na tua trajetória, nesse processo aí, até você chegar onde você está hoje, tendo uma escola, ser sócio de uma escola? Muita coisa que eu consegui fazer, algumas viagens até de competição, sem eles eu não teria conseguido. Então, tudo que eles podiam fazer, que estava ao alcance deles, eles fizeram para me ajudar. Por exemplo, às vezes pegar empréstimo no banco. Ah, vamos pegar um empréstimo lá de um tanto para ajudar na passagem. Então, eles sempre me incentivaram, principalmente meu pai, porque meu pai era daquele jeito, não tem meio termo. Poucas ideias. É, poucas ideias. Ou entra na linha, ou o negócio vai ficar feio. Era assim que ele falava para mim. Então, eles me ajudaram muito, assim, extremamente importante. Como é que chama seu pai? Carlos e minha mãe, Sida. Sida. E, porém, quando eles perceberam, já puxando um pouco da parte de dar aulas, né, quando eles perceberam que o negócio era de domingo a domingo, né, e perdiam um pouquinho daquela, né, da relação familiar. Eles vinham que era puxado, porque às vezes eu chegava em casa, sábado, final da tarde de sábado, o cara dormia, só acordava no dia seguinte, às vezes para treinar de novo. E aí eu sentia que eles ficavam, tipo, né, meio... Acho que ele entrou na linha demais, assim. É, entrou na linha demais. Porque, realmente, assim, isso eu senti e isso é uma coisa que eu sinto até hoje, assim. Porque foi um período que, de fato, eu dei uma... E foi quanto tempo esse período? É... É... De 2015... É, de 2005 até... Fiquei na TSKF até 2017, né? Então, basicamente, 12 anos. Uou! 12 anos na pegada de maluco, assim? É, domingo a domingo. De domingo a domingo. É, salvo teve um ano que... Teve um ano quando eu estava com 16 anos. Eu fui viajar para o carnaval com os meus amigos na época, né? Que eles também eram do Kung Fu. Afinal, ninguém a gente fez. Sim, exato. E foi a minha primeira viagem. Aí todo mundo deu PT, ninguém apareceu para dar aula. Quase besta! E aí, eu viajei com eles. Tanto que eu tinha... Eu lembro bem, eu tinha treino no sábado, que era o treino de competição. Porque esse treino de competição não podia faltar de jeito nenhum. E no domingo era o treino dos instrutores, dos professores. Aí eu pensei, bom, domingo é só o treino dos professores. Mas os mestres não têm família mesmo, né, mano? Imagina, Ju, você chegava... É, não, mas de fato, na época lá, o Gabriel, ele falava. A minha vida é isso aqui. Então... A minha vida também é com o Kung Fu, mas, mano, se eu fizesse, acho que eu não tenho mais nem vida. Não, hoje em dia eu já... Isso eu já não... Pra mim já não funciona mais. Tanto foi assim um dos motivos também que me fizeram sair de lá, né? Da lista dos motivos. E aí eu viajei, fui para o carnaval. Aí eu falei, bom, domingo é só aula de instrutor. Ah, peraí, esse carnaval foi aonde? Só para a gente criar aula? Águas de São Pedro. Ixi, tá querendo entregar, hein? Carnaval no interior, hein? Águas de São Pedro. Lucura, hein? Aí você imagina, o cara com, sei lá, de 13 a 15 anos virou um instrutor. Dos 15 aos 16, 17, numa pegada de louco. Quando 16 anos o cara vai para o carnaval, mano... Não, mas não foi com 16, foi? Foi com 16, 17. Foi com 16? É. Você acha que o cara vai voltar para dar aula de Kung Fu, mano? Não vai voltar, velho. O cara vai ficar no carnaval, deve estar até hoje. E aí era aula no domingo, eu falei, bom, é só aula de domingo, acho que dá para dar aula. Acho que é de boa, susta. Tranquilo. Bom, a aula era de manhã. Deu meio dia, que era o horário que terminava as aulas, meio dia e pouco. Aí liga um dos professores, que era amigo de um dos professores que estava comigo também, que ele foi junto. Cara, o mestre está pé da vida com vocês. Quer saber onde vocês estão. Cadê o Anderson? Ainda bem que não tinha Instagram na época, né? E eram quantos essa gangue? Éramos em cinco. Caramba, meu. Vocês foram fantasiados do quê? Normal. Não, porque, né, sei lá, tataruga ninja, mas não sei o quê, né? Foi de fu, né, no uniforme do... Aí deu, sei lá, meio dia e quinze. Aí recebe a ligação. Não, porque o mestre está puto, o mestre está perguntando onde que o Anderson está, ele já ligou para os pais dele, não sei o quê. Seus pais sabiam onde você estava? Sabiam. E falou o quê para ele? Ele falou, né, ele foi viajar, né, ele está com o Eros na época, né? E aí eu, putz, não é possível isso. E aí você já começa, né? Pô, mas é só uma aula. Tipo, né, eu fiz as minhas obrigações de sábado, eu cumpri, fiz meu treino. E beleza, na segunda de manhã a gente já estava com passagem comprada para voltar. Para dar aula. Na segunda de manhã a gente estava sóbrio. Exato. Na segunda a gente dá aula normal. Tirando o bafo. Aí, cara, aí me subiu sangue, porque eu falei, não, não é possível, não é possível que eu não possa faltar um dia. Tipo, é o meu primeiro carnaval. Da vida. É, da vida. Até então, basicamente, não tinha nem faltado, né? E eu sempre, a partir do momento que eu comecei a dar aula, eu, pô, eu treinava as técnicas para dar aula. Então, tipo, como é que eu vou ensinar isso? Então, eu me aplicava. Então, isso bateu em mim de uma maneira. Eu falei, cara, eu não quero isso. Não quero isso. Dezesseis anos. É. E aí... Mas, mesmo assim, depois você demorou para sair ainda. Porque você não estava com dezesseis anos de lá. Saí com dezesseis. Aí, eu fiquei um ano fora. Por conta desse carnaval. Porque, aí eu cheguei na segunda-feira. Um ano fora, tipo, pulando carnaval. Não, não, não. Fiquei, tipo... Fora do Kung Fu. Não, eu ainda treinava. Eu ainda treinava. Mas, de vez em quando, eu dava umas... Ah, ficava um mês sem treino. Porque a gente tinha batido uma certa... Deu uma... É, tipo... Deu um boge. Deu um boge, lógico. E aí, eu lembro que na segunda-feira, a gente voltou lá. Eu fui com o meu pai, né? Entrou lá na salinha do Gabriel. Conversou. Falou, falou um monte de coisa, não sei o quê. Falei, então... Falei com o seu pai. Ou falou para o seu pai. É, para mim, para o meu pai junto, né? Aí, eu falei, não. Eu quero sair. Para mim, não dá. Porque, na minha cabeça, aquilo é inconcebível. Pô, um domingo. E aí, eu saí. Fiquei um ano fora, né? E dei essa boteada. Só que aí, foi passando o tempo. Eu disse, cara, mas eu gosto disso. Gosto de dar aula. Porque eu ia para a unidade que eu treinava. E vi o pessoal, pô... E, às vezes, eu tinha vontade de ajudar. Só que eu já sabia que tinha instruções para não deixar eu fazer qualquer coisa ali. Né? E aí, eu sentia isso. Cara, eu gosto disso. Mas você sentiu que você ficou meio na geladeira ali? Não, eu senti. Não, de início... Tipo, ficou... Sim. De início, sim. Tinha as demonstrações. Não me chamava mais. Não sei o quê. E você sentiu isso? Tipo, putz... Não, eu senti. Será que eu fiz bosta, né? De não ter ido, né? Mas... Não, na verdade, eu não senti nem por isso. Eu senti mais pela questão de... De ter tirado algo de você. É. E você não achar que aquilo era correto. É, exato. E... Principalmente a questão de dar aula. Em 2008, aí passado esse um ano, pós-carnaval, aí eu resolvo falar com ele, né? Com o professor, com o Gabriel. Aí eu falei, ó, eu sei que talvez eu tenha errado e tal, mas eu gosto disso. Eu gosto de dar aula, eu sinto que eu gosto de dar aula e eu... Se for possível, eu gostaria de uma outra oportunidade, né? Pra recomeçar e continuar dando aula. Eu lembro que na época ele falou que, ah, por enquanto não, porque a matriz na época já tava bem... Bem suportada, né? E... Mas por enquanto não, vamos ver. Aí passou, sei lá, uma semaninha... Ah, vem aí de volta aí. Aí eu voltei a dar aula. E você não pensou em mudar de escola? Você não pensou... Não. Não. Não pensei. Naquele momento, não. Você queria voltar pra lá, se reconectar com aquela... Sim, sim. Entendi. E... Me fala uma coisa, eu li na tua mini-bio que você, com 18 anos, começou o Tai Chi? 16? Na verdade, eu começo o Tai Chi com 14. 14. 14. Porque na época da... E quem escolheu quem? Você escolheu o Tai Chi ou o Tai Chi escolheu você ou foi o teu mestre na época que escolheu? Acho que eu escolhi. Acho que eu escolhi. Acho que eu escolhi. Porque na época, quando eu era só aluno, o Tai Chi era aos sábados. E eu fazia treino aos sábados às 10. Era o Tai Chi Yang? Tai Chi Yang. E aí tinha o treino do Kung Fu às 10 e o treino do Tai Chi às 11. Quem dava o treino do Tai Chi era o... Se foi o da Goberto. Se foi o da Goberto. Bom, no CTKS. E ele ia nas academias da TSKF aos sábados e dava o Tai Chi. Então eu fazia o meu treino às 10 e eu ficava no treino do Tai Chi. Eu ficava olhando a aula. Achava legal e tal. A musiquinha mais calma. E na época eu lembro que o pessoal estava aprendendo a forma 42 de competição. Uns movimentos bonitos e tal. Falei, nossa, bacana isso, né? Aí depois de um período assim, eu falei, ah, vou fazer um treino experimental. Fiz o treino experimental e continuei. Então eu começo com o Tai Chi aos 14 e fico só nas aulas. Ainda com o Sifu da Goberto. Até que ele sai da TSKF. E aí o próprio pessoal da TSKF assume. Acaba ensinando outras técnicas. Mas nesse período que o da Goberto saiu, eu também meio que dei uma paradinha. Só que aí depois eu volto para o Tai Chi. Aí eu já volto já dando aula já. Porque havia necessidade de instrutor para dar aula de Tai Chi. Não entendi. Participou de bastante campeonato, né? Campeonato fora e tudo mais. Qual que é o lance de participar de campeonato? Porque para mim é um sofrimento. Participar de campeonato é um sofrimento. Mesma coisa, entendeu? Sim. Porque eu fico ansioso antes, na hora também. Enfim, descobri que o meu rolê não é nenhum tipo de campeonato. Para você, qual que é o lance? Qual que é o barato que te dá, assim, que você gosta? Eu gosto de competição. Eu sou competitivo. Tanto que na época de escola, quando a gente jogava bola, virava e mexia e obrigava. Porque eu queria ganhar, né? Chegava junto, não tinha essa. Ah, vamos fazer um joguinho aí. Não, a gente jogava para competir mesmo, né? Valendo Coca-Cola, então, nem se fala. Então, eu já trago um pouquinho esse espírito de competição já comigo, assim. Então, assim, de fato, eu ficava nervoso, ansioso. Mas quando chegava na hora de competição, falava, ah, não, é agora. Eu tenho comigo, assim, vou usar o Cristiano Ronaldo como referência. Porque ele já deu essa declaração e eu tenho isso comigo antes mesmo de eu ter visto ele falar isso. Que ele falava, eu sou o melhor. Eu posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Então, na competição, eu levava isso a sério. Então, era meio que como se fosse um mantra para mim. E chegava lá e, assim, eu acho que o lance da competição do Taulu, principalmente, é você com você mesmo. A única coisa que vai prejudicar é se, às vezes, os árbitros estão com má intenção. Que já aconteceu e, na hora, a gente fica puto da vida, né? Quando a gente percebe que isso está acontecendo. Mas, como eu falei, chegava na hora, cara, respirava fundo e vai. Bom, até o final. E vamos competir para ganhar. Eu lembro também que, na primeira vez que eu competi fora, fui para os Estados Unidos. E, nessa primeira competição, o próprio Gabriel me patrocinou na época, né? E eu lembro que ele falou para mim, não, porque você vai para lá. Ah, porque o importante é a competição, não sei o quê, e tudo mais. Eu falei, não, não vou só para competir, não. Na minha cabeça, não. Eu vou lá para ganhar. Eu quero ganhar, assim. Por mais que, às vezes, eu não ganhe, mas eu vou com esse espírito. Eu não vou com o espírito só de, ah, só vou participar e ganhar a experiência. Então, eu lembro disso até hoje que ele me falou. Então, acho que é basicamente isso. Eu já tenho um pouco desse espírito competitivo. Você acha que você tem essa mentalidade, não, vou para ganhar, te dá uma energia a mais, assim, na... Ah, com certeza. Na hora da competição? Sim. Sim, porque eu acho que isso influencia no geral, né? Você treina com mais afinco, com mais vontade, porque você quer chegar lá e você quer arrebentar. Então, você treina com mais vontade, você busca, às vezes, até outros tipos de treinamento para poder melhorar a técnica que você tem atualmente. Então, acho que ajuda aí muito. Muito. Você já ir focado. Tanto que, às vezes, eu até converso isso com a minha namorada, que ela é do judô, né? E no judô, você conhece... Praticamente todo mundo se conhece. Porque é o mesmo sistema, não tem diferença se você é faixa preta aqui no Brasil ou você é faixa preta no Japão. É tudo igual. Então, todo mundo se conhece. E, às vezes, o pessoal, né, eles se conversam e tal. Às vezes, o pessoal vai justamente com esse pensamento de, tipo, ah, vou para competir. Ou melhor, vou só para participar. E, às vezes, quando você vai ver o pessoal, não traz resultado. Então, isso, se eu fosse até fazer uma certa crítica, às vezes, até aos, como eu ia falar, aos competidores nacionais. Não estou falando só do Kung Fu, porque eu já vi isso em outras modalidades. É tipo, cara, não vai só para competir, só para participar. Vai lá para ganhar, mesmo que, às vezes, você não ganhe, mas põe esse espírito de tentar se superar. Ah, mas o fulano lá é o melhor do mundo. E daí que ele é o melhor do mundo? Você também pode ser. Vai lá e se esforça para isso. Ah, ele é o bravo. Eu também posso ser o bravo. Então, beleza, ele é o melhor, então eu vou me espelhar nele para buscar melhorar a minha técnica e também ganhar. Ganhar nele. Então, eu sempre tive isso comigo, eu sei bastante. E com isso você incentiva a sua turma, os seus alunos, a sua escola, tipo, meu, não tem campeonato, vamos lá, mano. Não, e já aconteceu de campeonato, de eu disputar, às vezes, com alunos. E às vezes o pessoal vai ficar lá, pô, vou competir com você. Aí eu falava, e daí que você vai competir comigo? Não vou te dar boi, não. Você não fala, não vou te dar boi, não. Eu vou correr bem para cima de você. Faz o seu melhor. Não tem essa. Tipo, ah, não vou ganhar porque estou competindo com fulano. Não, vai lá. Vai, porque se você ganhar de mil, vou ter que treinar mais para ganhar no próximo campeonato de você. E querendo ou não, de uma certa maneira, isso só tende a melhorar a arte de maneira geral. Porque os atletas vão se motivar mais, vão treinar mais e o negócio tende a evoluir. Aí você sai de um amador para chegar num profissional. Eu vejo, pelo menos eu vejo assim, dessa forma. A gente está falando sobre ser o melhor, né, e tudo mais. E tem uma pergunta barra piada aqui que o Márcio faz, que é o que é melhor, se é o Tai Chi ou Kung Fu. Mas hoje eu quero treta, treta assim, doméstica, entendeu? Eu queria saber, o que é melhor, Kung Fu ou Judo? Kung Fu ou Judo? Olha, eu já treinei em Judo, né, inclusive quando a gente abriu as turmas de Judo lá, eu fui um dos primeiros alunos, né. E eu achei ele muito legal, assim. Porém, não é a minha praia, porque eu gosto de soco, chute. Hoje em dia eu tenho mais o Judo para mim como algo que vai agregar, por exemplo, se eu for para a parte do combate. Pô, vou nos caras lá, vou no Eduardo, vou na Thaís, né, que são os professores lá. Vou neles e eles vão me ajudar nessa parte, né, levar a queda, levar para o chão. Você treina Xoy Zhao com o Aguinaldo? Não, não treino. Não treino? Não treino. Só tive, só, experiência mesmo com o Judo. Bom, mas assim, para mim, Kung Fu. Kung Fu, porque eu gosto de... Então, o Kung Fu é melhor. É isso, brincadeira, gente, isso é o que eu estou zoando. Ele não falou dessa palavra, dessa maneira. E aí, passado esses 12 anos, você decide parar o Kung Fu, você decide mudar de sistema, você decide... Como é que se deu isso? Como é que se deu essa... Bom... Você parou por um tempo? Você já migrou para uma outra escola? Sim. Bom, eu vou falar como que se deu o start, né, de eu pensar nisso. Inclusive, o próprio, se for o Alex Law, que já veio aqui, né, ele... Quando ele viajou para a China, ele voltou com alguns conhecimentos, né? E aí eu lembro que ele foi em uma escola, eu não lembro exatamente como, mas alguém perguntou para ele... Você conhece sobre os 12 princípios do sistema Lava-Deus? I. Aí ele... Ah, é isso aqui? Não. Ah, é isso aqui? Não, também não. Ah, talvez o seu professor não tenha te ensinado, porque talvez não seja o momento ainda. E aí ele voltou e contou essa história. Aí sabe quando dá aquele... Tum... Na cabeça? Mas isso ainda lá em 2006, né, muito longe ainda de eu pensar na possibilidade de sair. E aquilo foi matutando, e eu fui buscando outras, né, outras fontes e tal, para conhecer... Pô, mas o que é esses 12 princípios? Não é possível. E aí, de fato, eu achei alguns textos e tal, mas quando você não tem um professor, uma pessoa que tem o conhecimento próprio, ó, isso aqui é isso, isso aqui é assado, ó, tal, técnica é referente a esse princípio, cara, não tem como. E aí, tanto que esse foi um dos motivos que me fizeram sair de lá. Eu não tinha esse conhecimento lá e provavelmente eu nunca ia ter. Fora outros fatores, né. E aí quando eu saio de lá, eu saio, tipo, de saco cheio. Falar, cara, eu não quero mais com um fome. Eu não conseguia nem pensar em fazer flexão de braço. Porque eu fazia flexão de braço para mim, uma coisa chata, eu não quero mais isso, não quero mais isso. Eu saí de lá, tipo, bem para baixo. Bem para baixo. Porque não dava mais. Isso você já tinha a sua escola na boca. Mas você acha que esse sentimento de você sair com esse desgosto, né, você acha que ele se deu porque você não se encontrou? O Anderson não se encontrava mais, você acha que esse sentimento foi provocado por... Porque de repente você achou que faltava algo na técnica ou algo na escola. Porque às vezes tem isso, né. Às vezes a gente não se encontra mais naquilo e não percebe. Sim. Que aquilo, por exemplo, você já tinha um grau de aprofundamento na escola, você trabalhava, você tinha a sua escola, era, não sei, talvez faixa preta. Então você já tem um grau de aprofundamento naquilo. E às vezes aquilo não cabe mais para você, mas você não faz uma reflexão que, tipo assim, meu, eu não gosto mais disso, não quero mais. Entendeu? Então, a minha pergunta é essa, era você que não se encontrava mais, o Anderson não gostava mais? Ou, tipo, será que tinha algo que você não enxergava mais na escola, ou na técnica, ou no sistema, ou na relação com alguém? Acho que praticamente tudo isso que você acabou de falar, porque... Não, porque às vezes você não gosta mais do Kung Fu e você, tipo, não quero mais nem ouvir falar de Kung Fu e nem mais ouvir falar de flexão de braço, que você, ah, flexão de braço é aula de ginástica. Sabe umas coisas assim, entendeu? Eu acho que, assim, eu falar que eu não gostava mais do Kung Fu, acho que não. Porque, no fundo, no fundo, eu gostava, mas eu estava num período meio que, tipo, acho que eu preciso dar um tempo. Mas o que mais me influenciou foram coisas da própria escola, algumas diretrizes, e principalmente algumas atitudes de quem estava à frente. Que, para mim, aquilo, cara, não faz mais sentido. Sei lá, vou dar um breve exemplo. Na época do Tai Chi, quando a gente estava lá, teve um período que a gente passou a usar faixas. Então, a gente fazia, distribuía as técnicas do Tai Chi por faixas. Só que até então, já há anos que a gente não usava faixa. No Tai Chi. Isso, é, no Tai Chi. E aí, queriam implementar essa do Tai Chi, as faixas. Sistema de graduação versus faixas. Sim. E aí, eu lembro que 99% dos professores que davam aula de Tai Chi não queriam o uso de faixa, porque os alunos já estavam acostumados, né? Então, tinha muito senhor de idade, fazia. E acho também, aí o Gil pode até me corrigir. Eu acho que no MIT do Tai Chi, eu acho que nem tem um lance de faixa, né? Não sei. O sindicato do Tai Chi exige o uso de faixa. Não, eu não sei. Talvez deve existir um nível técnico ou uma graduação de algumas escolas, mas faixa em si de... Eu não sei. Eu nunca vi, né? É, e aí o pessoal não estava acostumado, né? Porque queriam até fazer exame de graduação. Aí eu ficava imaginando, pô, imagina aquela aluna que eu tenho de 82 anos fazendo exame de graduação. Né? Acho que não ia pegar. Enfim, aí 99% dos professores não queriam o uso de faixa. Mas teve um professor que queria. Aí, tipo, esse um professor, basicamente ele teve o peso dobrado, né? Mais do que o dobro, né? Porque ele teve que pesar por todos os professores. E aí quem estava encabeçando falou, não, então agora vai ter faixa. Falei, cara, não é possível. Não pode ser assim. E aí começou, aí porque... Aí começa a brigar com aluno, não sei o quê. Briga por Facebook, briga... Cara, não dá. Isso aqui acho que não dá mais pra mim. Eu preciso de outras coisas. Fora que eu também já pensava na possibilidade de abrir uma academia com a parte até de musculação. Mas não uma academia convencional. Que você chega lá, faz um treino de musculação e vai embora. Não, com um certo... Com alguém auxiliando e tudo mais. Porque acontecia assim. Virava e mexia, tinha aluno que chegava. Pô, meu médico falou pra eu fazer fortalecimento de ombro, fortalecimento de joelho, não sei o quê. Ela fica pensando, pô, por que a gente não pensa em algo similar? Pra quando a pessoa chegar aqui, ela saber que ela tem um serviço... Você faz um treino direcionado. Exato. Você tem o Kung Fu, o Tai Chi, tem o... Exato. Tanto que às vezes ele chegava lá e tinha uns pezinhos, né? De um quilo. Aí ele ficava lá, fazendo lá exercício, lá. Pra fortalecer o ombro. Aí ficava, pô, por que a gente não faz algo similar, né? Tanto que essa é a ideia da Cozonoi atual. A gente poder ter vários serviços que possam beneficiar os clientes de várias maneiras. Sendo que ficar indo pra outros lugares. E aí foi juntando isso, coisas externas, coisas que quem falava. E eu já tava ficando meio de saco cheio, porque aquilo já não... Pra mim já não acrescentava mais nada. Era sempre mais do mesmo. E aí, tanto que tinha uma aula que era a aula dos professores mais graduados, que não podia ninguém ver a aula. Tinha que até fechar a porta da academia. E você tava nessa aula, né? Tava nessa aula. Então você era bichão, né? Então já era tipo... Olha, lá eu cheguei até a última graduação. Lá são 17 graduações, né? Pelo menos eram até o momento que eu saí de lá. Então eu fui até o sétimo tuan. Eu finalizei. Todo o currículo da escola eu finalizei. Não tinha mais nada pra... Dentro do sistema Louva-Deus, que tinha até então, não tinha mais nada pra aprender. A única coisa que eu não fiz foi a formação de mestre, vamos dizer assim. De receber a placa e tudo mais, uma faixa diferente. Que alguns fizeram. Alguns que continuaram lá, fizeram. Eu saí antes disso. Porque pra mim também já não fazia mais diferença. Tipo, ah, receber um título de mestre, pra mim não vai mudar nada. Eu vou continuar com o Kung Fu e tal. E eu também nunca me liguei tanto pra questão de faixa. Tanto que quando eu fui subindo os tuans, né? Às vezes eu usava a própria faixa preta. Porque não fazia muita diferença. Eu já tava naquele estágio tipo... Cara, eu só quero continuar treinando. Às vezes mesmo que eu não aprenda mais nada, pra mim o que eu já aprendi já tá ótimo. E aí você chega no Agnaldo direto, depois que você sai, você fica um tempo pesquisando, buscando outro sistema, outro professor? Bom, aí... Bom, saí de lá e tal, meio de saco cheio. Aí passou um período... Aí eu fui até... Eu fui fazer até aula de capoeira. Fui fazer uma aula experimental. Voltou pras raízes? Voltei pras raízes. Fui na escola Cordão de Ouro. Cordão de Ouro. Mestre Suassuna. Isso. Que foi ali na República, eu acho, se não me engano. Aí eu fui lá, fiz a aula. Pô, vou fazer capoeira. Mas aí vai passando, vai passando, aí começa a esfriar. E aí eu entro em contato com o Sifo Agnaldo. Porque eu já tinha visto coisas do próprio Grindaline no YouTube. E já tinha até visto do Samuel, né? O Sigon Samuel, que é o instrutor-chefe aqui do Instituto. Em uma entrevista, acho que pra Boudou TV, se eu não me engano. E eu já tinha visto aquilo muito tempo. Aí sabe quando vem na cabeça? Daí eu vou entrar em contato. Aí entrei em contato. Olha o Arnold da Boudou TV mostrando aqui o professor Samuel. É, o Anderson. Só mestrão, né? Só mestrão. Márcio foi. É, então. Não, mas mestrão. Quer dizer, foi, foi. E aí deu aquele estalo na cabeça. Falei, ah, vou entrar em contato. Falei pra ele, ó. Eu fui muito sincero. Ó, saí da TESCAF. Fiquei tanto tempo lá. Cheguei até tal graduação. Mas eu gostaria de, de, né? Ver com o senhor. Conhecer a escola. Porque eu quero aprender outras coisas. Os 12 princípios. Foi a primeira coisa que eu coloquei, assim. Dos 12 princípios. Porque aquilo ficou marcado na minha cabeça. De aprender. E aí ele só respondeu. Não, tudo bem. Vem aí. E aí eu fui lá. Fiz um treino experimental. Mesmo um treino experimental. Passando o básico, assim. Aí eu falei. Ah, gostei e tal. E na época quando eu saí eu tava fazendo Uber. E aí eu fazendo Uber eu falei. Não, vou me preparar. Porque eu tava sem cartão de crédito, essas coisas. Eu não vou me preparar porque eu quero fazer um plano à vista. Pagar um valor à vista. Aí beleza. Fui pra casa. Aí passou duas semanas. Você tava sem academia. Tava sem academia. Eu já tinha. Você tinha fechado a academia. Encerrado. Sim. Cara, sua vida rodou bastante nesse sentido, né? E quanto tempo você ficou parado? Ah, sete meses, né? Sete meses. Sete meses. Parado mesmo, assim. Sem Kung Fu. Sem Kung Fu. No Uber, sete meses. Não, no Uber eu ainda fiquei mais tempo ainda. Mais tempo. Mais tempo. Em algum momento, passou pra sua cabeça que esses doze princípios podia ser só uma piada do chinês que falou pro... Os doze, tá ligado? Não existem os doze segredos, os doze princípios, né? Doze princípios. Não, não chegou. Não chegou. Não chegou a pensar assim. Mas o Aguinaldo ia falar pra você. Doze princípios, ah, cara, você caiu naquela TV. Ah, cara. Saiu da cadeia e brigou com todo mundo, tá ligado? Tipo... É. Então, mas não cheguei a pensar nessa hipótese. O Aguinaldo falou pra você, tipo, se você não sabe os doze princípios, você não sabe o Lovadeus. Eu até imagino o Aguinaldo falando. Olha, isso foi o que eu mais ouvi, na verdade. Eu imagino, pô. Conhecendo o Aguinaldo. Que... E o Aguinaldo, ele é bem sincero, assim, né? Sim, muito. Ele é bem sincero, né? É... Assim, não foi impactante um pouco essa questão da sinceridade dele comigo, porque o próprio Gabriel, ele também falava as coisas bem na lata. Então, tipo, beleza. Tô em casa. Então, não tive essa... Problema com essa... Foi um choque. O que pra mim foi um choque. Às vezes eu parava e pensava, caramba. Porque eu fiquei... Se for contar todo o período de TSK, foram 14 anos e meio, basicamente. E aí eu, caramba, 14 anos e meio. E eu, na aula, me rastejando, assim, que ele fazia eu me rastejar. Vamos, professor! Vamos! Condicionamento físico, eu já tava meio... Quem falou isso pra você? Bem, o Aguinaldo. Ah, tá. É, porque tinha treino que às vezes ele botava pra rastejar mesmo, né? Anos 90. É, anos 90. O Aguinaldo é dos anos 90 também. E aí... O Aguinaldo é antigo pra caramba, pô. E aí... E ele ia ficar, vamos, professor! Vamos! Ele chamava de professor. É, porque ele sabia qual era professor. Ele falava meio que na zoeira, assim, né? Você não é professor? É, e tal. Mas, enfim. Mas... Mas foi muito legal, cara. Porque ele me tratou de uma forma... Me trata ainda, né? Foi muito diferente, assim, num quesito de abertura. Ele falava as coisas comigo, eu falava com ele. Parecia que eu tava conversando... Não vou dizer com um amigo. Sim. Mas era diferente. Sim. Ele, de fato, ele me abraçou, assim. E eu também o abracei. Porque foi muito legal, assim. Mas quando você encontra... Isso... Palavras do nosso mestre mesmo. Quando você encontra um bom mestre, um verdadeiro mestre, ele te coloca no mesmo lugar, sabe? De igual pra igual e te deixa confortável. Sim. É generoso. E ver que... E aí você começa a enxergar que, tipo assim... Cara, não tem segredo. É você ter uma boa relação. Exato. Você tá com a pessoa certa. Né? Então... E é isso. Eu acho que é um aprendizado também, né? Você ficou lá 14, 15 anos ali. Foi uma vivência, né? É um aprendizado tudo, assim. Mas o nosso mestre falou isso pra gente, assim. Sabe? Tipo, quando você... No momento certo, né? Que o discípulo encontra o mestre ali. Você vai ter uns bons ensinamentos. E o mais legal é que você começa a perceber, caramba, não é um segredo, né? Os 12 princípios não é um segredo. Tá ali pra todo mundo. Sim. Tá ali, né? Sim. Ô, Anderson, você falou de 12 anos, 13 anos, né? Mas você sabe que tem gente nessa sala aqui que ficou quase 30 anos, né? Treinando louva-a-Deus do Sul. Tá indo lá porque não tá se aguentando. Mas a gente brinca, assim. É uma boca, mano. Não, mas a gente... Não, eu treinei garras de Águia do Sul e não me arrependo. Mas eu nunca treinei louva-a-Deus do Sul. Ah, não sei. Não. Bom, polêmico. Mas ele podia estar falando de mim. É, tá vendo? É verdade, né? Aquela puxa serviu, né? Se entregou por quê? Tem uma coisa que a gente sempre fala, Márcio e eu, que é... Querendo ou não, professores como o professor Gabriel, o meu primeiro professor que foi o Rinaldo, o Márcio teve professor Amaral, depois mestre Cido, enfim. Eu acho que são pessoas que passaram pela nossa vida e, de alguma maneira, nos colocaram nessa... Sim, com certeza. Nessa caminhada, né? Claro que tem as divergências, as incoerências, tem esse movimento nosso aí de uma busca por algo mais tradicional que aí você vai perguntando, perguntando e querendo entender mais e você vê que, opa, tá faltando alguma coisa aqui que todo mundo sabe, por que é que não tem, enfim. E aí isso vai te mobilizando e vai te levando pra frente, né? Sim. Claro, e esses professores continuam fazendo esses trabalhos, continuam seguindo a sua trajetória, mas uma coisa que a gente sempre fala é reconhecer também, numa certa maneira, a importância deles pra minha vida, pra sua vida, pra vida do Márcio. O Igor não, que o Igor já chegou numa fase que a gente tava já... A gente já tinha passado isso, né? Quando começou a treinar com o Márcio, depois começou a treinar comigo também. Mas eu acho que, eu imagino que te ouvindo aqui, eu não sinto em você que você tem arrependimento disso que você passou. Talvez, sei lá, quando você fez essa conta dos 12 anos e meio, 13 anos, a gente também já falou isso, eu já falei assim pra mim, nossa, se eu tivesse começado o Tai Chi com 13 anos de idade, se eu tivesse começado com o Mestre Chi com 5 anos de idade, hoje meu Kung Fu, hoje meu Tai Chi... Enfim, mas a gente tem a nossa trajetória também, a nossa história pra trilhar. Acho que, de alguma maneira, ele contribuiu com a tua história, assim como o Rinaldo contribuiu com a minha, Mestre Amaral, Mestre Cido, enfim, e tantos outros que... Mestre Marcio, Mestre Gil, no meu caso. Mestre Marcio, Mestre Gil, não. Mestre Gil, não. Mestre Marcio. Não, Mestre Marcio também não. Eu sou mestre. Também não. Então, acho que é importante também a gente reconhecer isso. E aí, a gente tá falando do Aguinaldo. O Aguinaldo é uma figura, assim, é um amigo de longa data, um professor que tá fazendo aí um trabalho excepcional na Brenolai Lapa. Treina um pouco de Itaiti. Lapa, aqui perto. É, aqui perto. Treina um pouco de Itaiti com a gente. Ele tem um gosto especial pelo estilo Xen de Itaiti. Já fez algumas aulas lá com a gente, na Lapa. Fez algumas aulas no parque também. É um cara muito... E tem toda a parte filosófica dele, que ele estuda filosofia. Então, ele sempre traz um conteúdo diferenciado pras aulas. E aí, falando de conteúdo diferenciado e com a tua experiência de vida e no Kung Fu, e você até falando um pouco da tua história. A gente vê na tua história que você teve uma fase de ter que abandonar o Kung Fu ou fazer uma outra atividade em paralelo ao Kung Fu, na madrugada, ali como porteiro. Depois, desmancha a sociedade e vai trabalhar como Uber. E aí, mas segue no sonho do Kung Fu. Como é que todas essas experiências de vida, como é que você traz isso pra relação com teus alunos? Que ensinamentos você tira disso, que você leva pra relação com teus alunos, para além de ensinar um Taolu? Você consegue traduzir isso para os teus alunos? Os alunos te demandam esse tipo de conteúdo? É, tanto que teve essa semana, passando até um pouquinho pela parte das dificuldades, né? Teve um ano nessa semana que ele tem 16 anos. E eu estava comentando com ele, né? Porque hoje você é novo, né? Mas você ainda vai passar por muitas situações na sua vida. E a vida não é só de coisas boas, né? Você vai ter inúmeras dificuldades, né? E aí tende a você saber como que você vai passar por essas dificuldades, né? E aí, quando às vezes eu converso um pouco sobre isso, aí eu puxo até um pouquinho das próprias virtudes do Kung Fu, né? Tem que ter persistência, paciência, coragem com algumas coisas. Mas eu acho que o principal, assim, disso tudo, é que às vezes os alunos têm aquele negócio justamente do que a gente está falando do mestrão, né? O mestrão está lá em cima, lá, e é quase inalcançável. Tipo, é o cara que contém todo o conhecimento, o todo poderoso e tudo mais. Então, passando por tudo isso, eu tento justamente tentar, como eu vou falar, distanciar esse título, né? De mestrão. Às vezes parece que o professor é inalcançável. Porque a gente também passa por dificuldades. Não é porque eu tenho lá na minha parede, por exemplo, lá das virtudes, lá, humildade, não sei o quê, que eu sou perfeito. Eu também passo por coisas. Às vezes, aquelas virtudes estão servindo até para mim, no meu dia a dia. Porque eu olho, ó, estou errando nisso, preciso melhorar nisso aqui. Então, eu acho que tudo isso serviu para mim justamente para não deixar esse... Ah, o professor, né? Ele lá e eu aqui. E, principalmente agora, tendo aula com o Agnaldo, que justamente ele me mostra isso. Como eu falei, a gente tem uma relação muito legal, assim. Não de amigo, né? Mas, pô, eu falo com ele numa boa, assim. Coisas que antes... Eu, se for, ele é o seu baita de um amigo, né? Sim. Eu entendi, eu entendo o amigo que você quer dizer. Não é o amigo da bondade. É, não é o meu brother. É, vou sair para tomar. Mas é um amigo, pô, de vocês. Não é um amigo que vai vestir uma camisa do Palmeiras, porque eu soube que tem palmeirense aqui. Ah! Que convidado é palmeirense. E muito. Você está entre corintianos, hein? A verdade é eu estar de verde. É só corintianos aqui. Não é? Eu não... Três corintianos? Não, não. É corintiano. É corintiano. É corintiano. É corintiano. Não tenho esses... Tomar cuidado com o celular, então. Que celular? Já foi. Eu acho que rolou um bullying aqui, né? É. Vai ter hater. Vai. Dos corintianos. Eu vou ser o primeiro, ele vai lá e... Bom, mas só puxando um pouquinho do que você falou, a questão do quanto os professores antigos, né? Ajudaram na sua jornada. De fato. Porque muito da... Até um pouco da personalidade, né? De como lidar com alguns... Com os alunos, né? Questão de aula. Coisas da vida, mundo afora. Eu puxei um pouquinho das coisas que eram me passadas na TESCAF, né? E de fato, não tem como negar o que eu aprendi lá. Até porque, como eu falei, o primeiro campeonato que eu disputei fora, nos Estados Unidos, foi o próprio Gabriel que me patrocinou. E não só esse. Foram inúmeros campeonatos. Curitiba, Acre, Fortaleza. Já fui pra Fortaleza. Então, inúmeros lugares que eu conheci, foi por meio da TESCAF, e que ele me ajudou. Ele me patrocinou. Inclusive, a primeira unidade que eu fiz parte, como sócio, eu não tinha dinheiro pra bancar a abertura da academia. Então, ele ia lá e bancava. E aí, a partir disso, de acordo com a porcentagem que cada um tinha da sua unidade, ó, conforme for entrando dinheiro, você vai pagando a dívida. Pagou a dívida, acabou. E o que ia entrar é seu. Então, assim, muita coisa mesmo que eu tenho comigo até hoje, foi proporcionado até a TESCAF. E, obviamente, por ele, né? Às vezes, até algumas dinâmicas de aula que eu faço na minha academia hoje, eu puxo um pouquinho do que eu aprendi lá. Porque, a partir do momento que, às vezes, quando você começa a tratar com vários alunos numa aula só e vários alunos de níveis diferentes, você precisa ter uma dinâmica, né? Uma didática ali. Então, essa didática eu uso de lá. Isso eu não posso pegar. É, eu acho que quando você tem um conhecimento específico técnico ou de uma didática de aula, de como você gerenciar uma escola, como você montar a escola, eu acho que isso é um conteúdo que você aprendeu e que você vai carregar e é seu. Eu acho que, e eu falo isso por experiência, eu acho que tem determinadas condutas que a gente teve é que a gente não quer levar adiante. Sim, exatamente. Né? Que é diferente de você aprender... Ah, aprendi uma forma, um tal Lu específico. Pô, isso é legal. Eu gosto disso. Eu gosto de treinar isso. É meu. Eu aprendi. É um conhecimento. Então, eu vou levar adiante. Sim. Ah, mas, puxa, eu passei por essa conduta. Isso eu não quero. Então, isso eu não vou levar adiante. Então, eu acho que é isso. E eu acho que isso é uma forma da gente ser grato, né? Sim. Você falar, não, isso aqui eu aprendi lá com o mestre tal, na época tal, com essa pessoa, eu faço assim. Né? Sim. É uma forma da gente reconhecer e ser grato. Exato. É, e quando eu saí de lá, eu saí de lá pela porta da frente. Não saí brigado nem nada. Eu simplesmente, ó, não quero mais, porque tem os meus motivos. Agradeço pelos ensinamentos. Eu lembro até hoje, quando eu entrei lá na salinha dele, eu falei, ó, eu sei que eu não fui e não sou um discípulo exemplar. Mas o que é ser um discípulo exemplar? Era não ir no carnaval? É, talvez. Não, eu não sei. Não, é porque assim... Porque o discípulo exemplar é aquele que tem uma boa conduta, aquele que respeita os professores, que respeita os alunos, que respeita a família, respeita a pai, respeita a mãe, tem bons hábitos da sua vida, da sua saúde. Sim. Isso vai ser um bom, né? Não, sim, não, eu concordo. É que... Mas eu acho que você tem que considerar também, Márcio, o... Qual é o termômetro, qual era o termômetro dele, né? Isso, então, exatamente. A régua de medida dele. Eu sei também qual é a régua de medida do mestre. Sim. Talvez pra ele, faltar no treino de domingo era inconcebível. E aí, isso fere esse rótulo de discípulo exemplar. Exatamente. Talvez pra você não, pra ele sim. Sim. Então, gente, pode faltar na aula de domingo do Março, que tem porém. Porque eu também vou faltar. Até porque ele não dá aula de domingo. Então pode ir, porque eu também não irei. O que você não pode deixar de fazer é dar um like, se inscrever aqui no canal. Aí o pau vai quebrar, mano. Aí vai ser exclusivo. Comenta aqui, ó. Qual que é o seu time? Vamos arrumar uma briga de time aqui agora. Agora, Anderson... Não consegue ver de branco, hein? Ixi. Pena que não tem mundial. Pena que não tem mundial. Ops, desculpa. Quem tem mais tem 10. Agora, o povo quer saber aqui. Quais são os 12 princípios? Não, não, não. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, eu preciso proteger o estilo. Calma, calma. É segredo. Calma, calma. Deixa calma aí. Você vai falar um, o Márcio fala outro. Você fala um, o Márcio fala dois. Eu não vou falar nada. Não vem com essa, não. Fala três, o quatro. O Igor também vai falar. O Igor sabe, ele estudou isso. Teve prova nos instrutores. Você é recém-formado. Você é discípulo. Não, eu só vou perguntar, só. Princípio um. Não roubarás. Princípio dois. Não matarás. Não matarás. É pra falar mesmo? É pra falar. Não, não, não. Ele tá zoando. Ele tá zoando. É pra falar. Não, não. Ué, falou dos doze princípios. Tanto dos doze princípios, que era uma busca. Vai lá na academia do professor. Onde que é? Paga lá a mensalidade. Faz o curso lá. Faz o jabá. Faz o jabá. Então, a nossa escola, né? A Cozanoi Artes Marciais, Terapias e Treinamento Personalizado. Fica na Rua da Moca. Vulgo, bairro da Moca. 3654. Bom, nosso Instagram é Cozanoi Academia. E lá tem parte de medicina também, não é? Isso. A gente trabalha com as terapias. A Thais, nossa terapeuta, atende com acupuntura. Massagem desportiva. Reiki. Cone hindu. Pra quem não conhece o Cone hindu, é bem legal. Põe um cone, assim, pegando fogo na sua orelha. É bem legal. Então, pra distribuir... É sério isso, mano? Sim. Eita, mano. Às vezes, pra quem tem nite, todos esses it, é bom. Quem tem sinusite, rinite, é legal. Quem não escuta bem, como o Mara escuta daqui. Quem não escuta bem. Mas você tá precisando de uma lavagem. O Cone hindu é legal. Qual que é o Instagram? Cozanoi Academia. Beleza. Tá aqui na descrição do vídeo também. Então, voltando aos 12 princípios, fala um, então. Vai, só pro Gil ficar contente. Só um? Não, eu não. A audiência. Não, você. A audiência não escreveu ainda. Não, audiência. Um só, um só, professor. Gil. Não, não. Mas, peraí. Mais um só. Vai, pode falar um só. Um princípio. Começar, tá bom. Mas, fala aí. Eu vou falar, então, os três primeiros. Os que você mais gosta. É, que é um que eu mais gosto de aplicar. Alô, Tchoi. Como é que é isso? Ele falou em cantonês. Como é em mandalim, Márcio? Colo, Tchai. Como é em português? É isso mesmo? Eu não sei. Eu falei aqui, foi como se eu fosse fodão. Eu não sei. Inventou? Você inventou? Mostra aí. Ao mesmo tempo, a gente faz. Peraí, peraí, peraí. Fala já. Já. Eita, boa. Mandamos bem. Matei, matei. Mandamos bem. Você viu só? Você viu? Agora faz o cinco. O cinco. O cinco. Ó. O cinco. Eu sou competitivo também. A gente já ganhou, já. A gente já ganhou. Cinco, faz o cinco. Faz o cinco. Não, não, não. Não, não, não. Já era, já era. Tá com medo de errar. Competitivo não tem medo de errar. Pô, nunca mais vai sair isso aqui, cara. Isso. Nunca mais. Pode pegar qualquer vídeo do planeta. Competitivo não tem medo de errar. De dois professores de linhagem diferente. Dialeto diferente. Um falou cantonês, o outro mandarim. E quando falou já, eu sou igual, meu. Eu sou igual. Não precisa explicar. Todo mundo viu. Então. Não, nunca mais. Nunca mais. O cara tá realmente impressionado, Tully. É, cara. Eu fiquei impressionado agora, que nem eu sabia. Nem eu saía. Ai, 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 ai. Não, mas a gente tem um papo ainda que queria perguntar pra ele. Então, manda bala. Todo mundo, quando vem, todos os professores, assim, sempre tem um lance que a gente fala um pouquinho sobre o filme de Kung Fu, se empolga a gente. Você deu um lance, sabe? Tipo, deu match. Pô, você assistiu um filme e isso aqui me deu uma empolgada. Você assiste filme de Kung Fu, você curte? Curto. Os mais antigos, assim, meio de action. Os mais antigos, né? Curto. É, tanto que naquela época, anos 90 e tal, o que mais tinha era filme de... Qual é um preferidão seu, assim, o que você assistiu, que você... Ah, eu gosto muito do Mestre das Armas, Jet Li. Mestre das Armas é o que ele conta a história do... Da Shin Wu. Da Shin Wu, isso. Ah, esse é legal. Nossa, bom pra caramba. A gente tá velho, hein, meu? Esse filme é do ano passado, praticamente. Não, mas é que esse, ele é tipo um metro de 2000 e alguma coisa, né? Isso, é. Mas esse é bom. Não, ele é antiguinho já. Tem 20 anos, né? É, 20 anos. É igual a gente tava falando outro dia do Jorge Bin lá. É, que tipo, as coisas de 70, tem 50 anos já. Antiguinho é o... É, era uma vez na China. Câmara Shaolin, Câmara 36 Shaolin. Você assistiu? Assisti mais ou menos. Eu gostava daquele Era Uma Vez na China. Ah, também. Esse é legal também. Jet Li. Jet Li. É legal. Que tem o Wolf Hong. Isso. Tem uma parte que ele fala, o Wolf Hong, seu danado. Mas eu assistia muito isso, cara. Eu decorava tudo, sabe? Ah, Mestre Invencível, né? Puta, bom pra caramba. Não, esse é bom, esse é legal. Muito legal. Até hoje eu uso a... Falo pro pessoal assim, ah, você já assistiu Mestre Invencível? Quando eu vou falar da resistência no cavalo, né? Você já viu o Jack Chan lá, como ele tá na postura? Olha lá no vídeo lá, como ele tá na postura lá, que tem os... Os pratinhos. É os copinhos, o prato na cabeça e no braço. Vê como é que ele tá na postura. Eu sempre uso a imagem dele. Mas você aplica na aula? Você bota na aula? Não, ainda não. Tem que botar. Mas a gente faz lá com as crianças, com as crianças, é que eu faço. Mas eu sempre falo, às vezes, pros alunos, quando os alunos tá faltando um... Um pique marcial, assim, sabe? Meu, você já filha um filme de comanda? Vai assistir filme de Kung Fu. Aí depois você volta pra treinar de novo. Assiste filme, cara. Volta daqui a um ano. Vai assistir um filme de Kung Fu. Mas daqui a um ano não, que o cara tem que voltar. Às vezes a gente perde o aluno. Na semana que vem. Não, mas acho que o filme faz parte pra todo mundo. Faz. Assim, o filme de Kung Fu. Sim. E mais, nos filmes mais novos, assim. Os filmes mais novos... Sei lá, é que o Tio do Dragão já é antigo também. É o primeiro, né? É, é antigo. Mas Ip Manu tem que ser. Ah, curto. O filme é legal pra caramba, né? Da hora, demais. Nossa, aquela cena que ele... Que ele tá com Sammo Hung. Mas acho que é no segundo, né? Isso. Acho que é no segundo. Que ele, quando ele chega em Hong Kong, e aí ele tem que passar por aquele desafio pra se aceito. Ah, que até chegou a Turma do Norte, né? Isso. Cara, aquela cena quando eles estão na... Que eles vão pra cima da mesa, né? Apesar que tem algumas coisas ali que... Mas assim, acho que a estrutura é muito legal. Muito legal. Bom, e é isso. Obrigado, professor Anderson, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Márcio, pela presença. Obrigado, Lívia, pela presença. Obrigado a você também. Obrigado a você em casa. Que está em casa aí, no celular ou no trânsito, nos ouvindo, nos vendo. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. E está aparecendo aqui um Pix. Logo mais vai estar no Spotify também, né? Se você quiser contribuir com esse projeto magnífico, magnânimo. Sim. Ou se você não quiser contribuir com dinheiro, você pode divulgar de alguma forma, mandar pra... Exatamente. Manda pro grupo dos amigos, da família e etc. Tá bom? É isso. É isso. Valeu. 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 Tchau. 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 Tchau.